Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog de dezembro. Estou indo aqui numa loja à procura da árvore de Natal e alguns enfeites, porque eu ainda não comprei minha árvore e aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, a loja é essa daqui, importados e nacionais, e é que tem bastante coisa de Natal. E os preços são bem em conta. Você tem ela fechada ou é essa daqui? Você me vê uma dessa branquinha? Ah não, me vê a verde, essa verde aqui com coisinha branca. Tá 10 reais, pessoal, essa árvore aqui, ó, achei muito barato. Lá no centro tá 15. E esse aqui é o que? Colorido ou é uma cor só? É uma cor única. Qual é a cor dele? Esse é azul. Azul. Essa tem azul, vermelho. Esse é vermelho também. Esse é vermelho. Tem azul, 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 verde, amarelo e perfeito. E branco. Esse aqui é o mesmo? Esse não, esse é o... Esse aqui é o maior. Esse aqui é o 24. Ah, esse aqui é o mesmo. Esse aqui é o normal. Aqui tem algumas estrelas, ó, de Natal. 3,99, eu acredito que esteja em promoção. Tava aqui 5 e 4 reais. Aí tem outro preto de 3,99, eu acho que abaixou. Vou levar uma estrela pra colocar na água. E aí os outros enfeites eu vou fazer de biscuit. Eu vou comprar só algumas bolinhas pra incrementar. Tudo é a mesma coisa, as estrelas. Tem presépio, agora os pisca-piscos que eu achei bem barato. Vou levar também um desses aqui de bolinha. Você não tem um pacote misto, não, né? É. E as cores. Eu vou ter dessas rotinas aqui também, ó. Esse tamanho aqui, ó. Aí eu vou ter vermelha, prata, dourada, azul e rosa. Eu vou pegar quase aqui. Essas mesmas cores aí. Essa aqui é maior, eu vou ter. E aí, é pra abrir aqui? Aí eu vou ter pisca-pisca também. Já, eu pisca-pisca eu já tenho já. Eu vou levar a árvore e a estrela. Estrela, você tem lá? Peguei aqui já. Tem uma cifadinha da 8 aqui, ó. Olha que bonitinha. Mas pra essa árvore aqui é pequena, aí eu vou... Ah, é pequena, ó. Vou fazer algumas enfeições também. Aí eu tenho que comprar a água mesmo. Só tem uns laços aqui bem bonitos, ó. R$6,99. R$6,99, você viu? Vi. Eu tenho aquela pequenininha que dá pra você colocar na porta. A pequenininha. Olha esse pisca-pisca que interessante. Vou mostrar um pouquinho a loja pra vocês, pessoal. Que tem bastante coisa interessante. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Fui